Olá, TV Campos Entrevista. Hoje vou falar sobre a unidade de educação infantil em Pia Amarela, que pode mudar o nome, mas carinhosamente continua sendo chamada de creche da Universidade da Santa Maria. O pessoal tem essa relação, mas tem importância, sim, tem importância mudar a ensino para a unidade. E para falar sobre isso, eles estão aqui conosco, a professora Viviane Ashkansian, que é diretor de Pia Amarela, e também a nossa colega Fernanda Pedrazi, que está voltando aqui, vai matar a saudade um pouco da TV Campos, que é da comissão de pais e mães da creche. Muito obrigado por terem vindo. Viviane, eu falei a respeito de unidade, já foi núcleo, mas a gente continua chamando de creche unidade. Qual a importância de se transformar em uma unidade hoje, a nossa creche? Vocês gostam de chamar de creche ou não? Não se importam ou não? A gente ainda tem uma dificuldade de chamar de unidade, porque historicamente a creche está no dia a dia da universidade. As pessoas conhecem a IP Amarela como a creche da universidade. Mas a gente, desde 2007, que foi quando eu assumi a gestão, a gente tem feito um trabalho de transformar numa escola. Então, a gente tem numa unidade de educação infantil, né? Hoje a gente faz um ano, fez um ano, dia 5 de dezembro, para todo mundo é uma alegria. Nós, historicamente, vivemos numa fase de muita turbulência, né? Vamos dizer assim. E a unidade por quê? Se a gente chamasse de creche, a gente hoje estaria dizendo que não atende de 4 a 5 e 11 meses. Então, a creche, ela surge na França, né? O termo creche. E no Brasil, no início, fazia um atendimento de 0 a 2 anos. Depois, a partir de 0 a 3. Com a LDB de 96, 93, 94 de 96, muda um pouco essa nomenclatura, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente vai se tornar um nível da educação básica. Se tornando um nível, a gente precisa atender de 0 a 6. Então, creche, ainda pela LDB, é 0 a 3. 4 a 6, seria 5 e 11 meses, 6 anos, seria pré-escola. Então, se a gente deixasse creche, a gente teria que mudar o nome para creche e pré-escola IP Amarelo. Como foi no início da história do IP Amarelo, que já teve esse nome. Mas a gente optou por ser uma unidade de educação infantil, então IP Amarelo. IP Amarelo também para identificar uma árvore característica da universidade, né? Que é muito bonita também, por isso que tem IP Amarelo. Mas também tem a Comissão das Mães, né? Que vão seguidamente ir lá e a Fernanda Pedraza é uma, né, Fernanda? Isso aí. Recordando que os tempos de TV Campos... É, é uma satisfação estar presente aqui, é quase uma casa para a gente, né, que trabalhei aqui enquanto aluna do jornalismo. E lá no IP Amarelo, o meu papel é o papel de mãe. Eu já tive um filho que já saiu do IP, que hoje está com 9 anos, e tenho hoje duas meninas, uma de 5 e uma de 2 anos, que está lá e por isso participo, né, como representante das turmas, né, no Conselho de Paz. Nós temos tido, assim, um papel bem importante. Eu acho que a direção da escola e os professores têm tido um diálogo bem aberto com os pais. E é algo que tem nos deixado satisfeitos de ver, assim, essa administração compartilhada, né, do ponto de vista da troca, do diálogo, que sempre está presente em todas as atividades que a escola propõe, né. Então, a gente fica muito feliz de poder participar e contribuir e ter visto, né, essa evolução, não só na questão do nomear, né, o IP, mas a evolução no sentido de que a escola, ela está ganhando outras formas, outros contornos, né, a partir do momento que, com 22 anos, no ano passado, ela passa a ser uma unidade da universidade. É um reconhecimento, né, que foi dado passando por todas as instâncias da instituição, né, instâncias decisivas e decisórias da nossa instituição UFSM. E é com muita alegria, assim, que a gente vê mesmo que a unidade, ela tem cada vez mais se fortalecido, né. Nós estamos hoje num momento de transição. Eu, como uma mãe ativa, percebo, né, esse momento e é um momento com alegrias e dúvidas, né. E a gente está participando desse momento que também é um momento histórico, né, agora com 23 anos já da história dessa escola, né. Eu procuro sempre chamar de IP amarelo para fugir do termo creche e para valorizar o nome que é, que é, como tu ressaltaste, é muito bonito porque que faz, né, a memória a uma árvore que é, uma árvore que está presente aqui e que no largo, em frente à escola, tem alguns, né, exemplares dessa árvore tão bonita e que quando ela está florida, aquilo ali fica um tapete amarelo na frente da escola, que é muito bonito. É verdade. Vivendo ultimamente, a gente nota, assim, que a creche tem saído muito na mídia, né. Essa questão, é isso que diferencia mesmo o fato de ser uma unidade hoje? Porque a gente vê que tem coisa meio revolucionária acontecendo e que está chamando a atenção da mídia de Santa Marense, né. Quando nós assumimos, eu e a professora Cleonice Tomazetti, em 2007, uma das perspectivas teóricas do nosso trabalho era trabalhar com a ideia da cidade educadora, da universidade como espaço educador. Então, nós trabalhamos junto também com o pessoal da comunicação para que a gente pudesse divulgar o IP amarelo, para que a gente pudesse contar para a comunidade o que é o dia a dia do IP amarelo e contar que a gente, no sentido de dizer, nós fizemos educação infantil há, hoje, 23 anos. Então, a comunidade universitária, muitas vezes, desconhecia o IP amarelo. E, além de contar para a nossa universidade, a gente começou a trabalhar numa perspectiva de tornar aquele espaço um espaço de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, nós começamos a trabalhar muito, assim, além de trabalhar com os diferentes centros de ensino, trabalhar com as acadêmicas para que elas pudessem reconhecer aquele espaço como espaço formativo. E aí a gente tem buscado, cada vez mais, qualificar esse espaço formativo, né? E a gente tem trabalhado com extensão. E quando a gente começou a trabalhar também com a extensão, a gente começou a fazer uma divulgação desse trabalho. Nós tomamos a frente também da ANUFEI, que é a Associação Nacional das Unidades Universitárias de Educação Infantil. Eu já estou na segunda gestão como presidente. E, nesse trabalho também, a gente teve uma aproximação muito grande com o Ministério da Educação. E a gente conseguiu, dentro do Conselho Nacional, justificar a importância das unidades de educação infantil nas IFES, que são 20, como espaços de ensino, pesquisa e extensão. É isso que nos diferencia e, por isso, a importância e nos dá um lugar de excelência. Porque a gente não atende só as crianças. A gente atende as crianças da unidade, mas a gente atende os alunos da Universidade Federal de Santa Maria. A gente tem esse espaço para os diferentes cursos. Então, nós vamos ter todos os nossos estagiários da Pedagogia, da Educação Especial. Nós temos alunos da Medicina, da Arquivologia, do Desenho Industrial, da Música, enfim, de todas as áreas dos diferentes centros. Então, é esse espaço que a gente tem tentado qualificar. E a gente faz um acompanhamento direto com esse pessoal, quando chega, orientações, enfim. Você que seguiu uma orientação, por exemplo, pedagógica, não? Ou você se formula a própria pedagogia do IP Amarelo, de acordo com o que vocês têm? Não. Na verdade, a gente veio retomando a história, que a gente acredita numa perspectiva de reconstrução, né? E retomamos o que, historicamente, o IP vinha trabalhando em termos pedagógicos, os fundamentos, os referenciais que traz para o dia a dia. E nós fomos ampliando esses referenciais. E a gente tem trabalhado muito numa perspectiva da pedagogia da infância, da sociologia da infância, né? E tem respeito para que se compreenda a importância dos direitos das crianças, do respeito às crianças, às linguagens infantis. E esse é um aprendizado, tanto para a universidade, como para as redes, os sistemas. A gente ainda trabalha numa visão de educação infantil, que é uma visão adultocêntrica, sem fazer escuta das crianças. E a gente tem feito um processo inverso, de ouvir as crianças. A partir do que as crianças trazem, a gente tem projetos. Então, nós temos sete turmas, hoje, no IP Amarelo, sete salas de aula. Do berçário até, digamos, a pré-escola, a gente não costuma mais chamar de berçário e pré-escola. A gente tem turma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essas turmas, então, elas funcionam integral, tem alunos integrais, que é praticamente 50% da unidade, os alunos são integrais, e os demais, os outros 50%, é parcial. Então, vão optar por turma da manhã ou da tarde. E aí, é importante dizer que cada sala de aula, essa foi uma conquista que a gente teve na nossa gestão, depois eu assumi com a professora Graziella Scandial de Lima e, atualmente, com a professora Débora Amelo, a gente tem essa importância de ter professores, referências dentro da sala de aula. Quando a gente assumiu, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos três professores contratados e a maior parte eram estagiários ou bolsistas. Na época, a gente lutou para que todas as salas de aula pudessem ter um professor referência. Então, todas as salas têm um professor referência, que são professores formados, a maior parte tem mestrado, algumas especializações, enfim, nós temos toda uma equipe bem qualificada para estar lá. E, além desse professor, a gente tem em todas as salas dois bolsistas, que são os que acompanham, além dos estagiários. Então, a gente tem todo um trabalho conjunto. Então, não é a professora que pensa o planejamento, mas é os alunos juntos que ganham com isso. Eles têm um diferencial para o processo formativo deles, que é estar com uma professora referência, com alguém que, junto conosco, que é a professora do ensino superior no centro de educação, e outros colegas que participam desse processo. Então, eles têm também esse privilégio, vamos dizer assim. E lá, porque eu me lembro, deve continuar ainda a participação dos pais, das mães, é importante, seguidamente são convocados para ir lá no IP. Por isso que eu acho importante, a Fernanda, estar aqui, né, Fernanda? Tu sente, assim, a influência do IP Amarelo, na educação dos seus filhos? De que forma eles contribuem, assim, na educação? É fantástico, assim, é... Realmente é um outro tipo de educação escolar, né? É algo diferenciado. A gente tem conhecimento da rede, né, de escolas que existem em Santa Maria, tanto públicas quanto particulares, e a gente percebe no desenvolvimento da criança, todas essas referências que a Viviane comentou, né, em prol do aluno, né, fugindo do centro das atenções do adulto e indo em direção à criança. Então, desde a forma como a criança se posiciona, né, na família, né, a partir desse aprendizado que ela tem na escola, é diferente, a gente percebe isso, né? Então, eu venho acompanhando nos meus três filhotes, eu observo bastante essa capacidade que essas crianças têm de ser alguém presente dentro da família e que, na escola, eles têm um exemplo, né, de que eles têm o seu espaço e que eles podem explorar esse espaço sendo crianças, né, Isso é o mais importante. Então, é bem interessante e do ponto de vista do desenvolvimento físico e intelectual, né, nos dois casos. Então, são crianças bastante desenvolvidas, que têm assunto para conversar com a gente, né, não são aquelas crianças, né, inertes, que não têm participação, são crianças ativas, críticas, pesquisadoras, né, Então, os projetos das professoras acabam estimulando, né, ou têm a finalidade de estimular a criança a pensar sobre o mundo que está ao redor dela. Esse aspecto que eu achava importante, o IP que eu achava a sociabilidade. A gente sabia de crianças bastante, assim, tímidas, meio acanhadas, mas que o IP ajudava a se desenvolver mais, a se desenvolver mais com o grupo, né. Como é que vocês trabalham com as crianças? Como é que vocês preparam o trabalho para o dia a dia? Por exemplo, uma rotina. Como é que vocês preparam isso? Olha, a rotina é uma discussão super importante, que a gente pensa que pode contribuir até para fazer algumas rupturas na educação infantil no geral. A rotina, muitas vezes, nas instituições de educação infantil, ela é engessada. E tudo funciona em função de uma organização do adulto. A gente tenta romper com essa rotina engessada. A gente sabe que a rotina é importante, mas ela é importante a partir do momento que ela respeita as crianças. Então, por exemplo, as crianças, elas não são obrigadas a dormir, como a maior parte das instituições de educação infantil. As crianças dormem quando elas têm sono. Esse respeito que a gente deve ter ao processo da criança. Enquanto alguns estão dormindo, os outros estão em atividades num outro espaço. A gente procura trabalhar e já teve em um outro momento no IP, que a gente está retomando. São os ateliês pedagógicos, onde as crianças podem fazer escolhas do ateliê que eles vão. Então, eles vão não só estar com as crianças da sua turma, mas as crianças do IP. Então, a gente faz trocas, trabalhos integrados de uma turma com a outra, no geral. Mas a gente tem trabalhado na ideia de que eles compreendam o IP como espaço, não a sala de aula deles. Então, assim, é... E aí, eles conseguem viver no próprio processo o que é uma socialização, o que é trocas. E a gente tem também crianças com necessidades especiais. E as crianças conseguem viver as diferenças dentro do próprio. Tem uma situação que a gente teve em uma estagiária cega. E essa turma, a IP Amarelo, estava pesquisando a diversidade, as diferenças. E eles conseguiram compreender, na própria turma, com a própria professora, o que era uma diferença. Então, nesse momento, a minha filha estudava nessa turma, e a gente percebia o ganho disso no sentido de formação humana. Essa formação eles levam para a vida deles. Então, a importância do IP Amarelo é que a gente trabalhe numa perspectiva de um ser humano melhor. A gente não trabalha numa perspectiva de consumo. A gente trabalha, então, explorando dentro do espaço educativo e trabalhando um conhecimento mais elaborado, sistematizado, mas no sentido, assim, de que eles possam se enxergar nesse processo como seres humanos melhores. Então, a consciência que as nossas crianças têm do mundo, do planeta, eles viajam para o mundo inteiro nas suas pesquisas, no conhecimento que eles vão elaborando. Os bebês têm sido um desafio muito grande para a gente. Os bebês... A nossa sociedade não tem uma cultura de bebês nas instituições. Mas a gente tem trabalhado com os pais a importância desse espaço. Porque, por melhor que seja, o trabalho do adulto junto com as crianças não se iguala ao trabalho que eles têm, essa possibilidade que eles têm de conviver com os iguais. Então, assim, os nossos bebês, eles têm uma evolução, assim, muito rápida e encantadora. Então, é algo que a gente está investindo numa produção de conhecimento nessa área, né? que faz falta hoje. Pois é, né? Esse é o IP Amarelo, né? Que a gente fica tão feliz. Porque lá também a gente tinha vantagem, né? O Fernando já tinha minhas filhas lá também. Ele tinha vantagem porque deixava os filhos, porque ele tinha toda a assistência. Tinha enfermeira, tinha nutricionista, tudo isso. É uma tranquilidade tremenda. As pessoas todas queriam ter várias unidades igual ao IP Amarelo e Santa Maria. Infelizmente, não é possível, né? Mas, quem sabe, um dia a gente chegue lá, né? Só vou agradecer a presença de vocês, já sucesso para vocês, que em 2013 traga mais trabalhos nesse sentido de ajudar nossos filhos a ser mais sociáveis, mais educados, né? Enfrentar o mundo que está lá fora. E graças à educação que você deu na unidade. Parabéns também pela unidade, o fato de ser uma unidade. E quero mais exposições de vocês. Ok? Obrigada. Então tá. Bom, esse programa vai ser reprisado aí pelas 10h30 da noite, vocês podem sintonizar e acompanhar novamente o TV Campus Entrevista, ou então também no YouTube. Só chega lá que a gente está presença no YouTube, ou YouTube, né? Como diz o pessoal. Ok? Acho que é importante dizer também que o IP Amarelo, quando ele passou a ser uma unidade, ele não tem mais reserva de vaga. Então, ele é aberto para toda a comunidade. Sim, toda a comunidade. Mas escola pública. Escola pública. Escola pública. É. Que baita notícia, né? No final demos a boa notícia para vocês. Então, agora escola pública, né? Não é só nós que estamos sem privilégio. Ok? TV Campus Entrevista é aqui por aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri